Seu Emanuel trabalha na CAEMA há mais de 30 anos. Ele precisou do plano de saúde oferecido pela empresa no mês passado e, segundo ele, passou por um grande constrangimento. Tive que pagar do meu emboço para me poder obter esse plano, obter essa consulta, porque você está sendo descontado do seu salário todos os meses, né? Todos os meses é descontado. Chegando lá você tem esse constrangimento, tanto eu como outros que passaram por esse momento. A história de seu Emanuel se repete com os mais de 2.200 funcionários que hoje fazem parte da CAEMA. Com os planos de saúde atrasados desde o mês de janeiro e com a falta de pagamento do ticket de alimentação, a categoria reivindica melhores condições de trabalho. Essas e outras reivindicações fazem parte do acordo coletivo de trabalho aprovado no ano passado, mas que, segundo o Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, vem sendo descumprido pela direção da CAEMA. Nós temos um acordo coletivo de trabalho que foi firmado o ano passado, com vigência até 2019, e esse acordo constantemente está sendo respeitado, descumprido por parte da CAEMA. Nos últimos meses, a categoria já se reuniu por várias vezes com os gestores da empresa, em busca de soluções para os problemas. Sem sucesso, a saída foi cruzar os braços. Em mais uma tentativa de acordo, uma comissão de trabalhadores foi recebida pela direção da CAEMA. A nossa preocupação é que o acordo é firmado logo de imediatamente descumprido. O que nós queremos é que o acordo seja firmado e que o cumprimento se dê na sua plenitude. Então, essa é a nossa situação. Estamos discutindo agora a direção do sindicato com a direção da CAEMA. A direção da CAEMA sempre busca justificar a dificuldade de manter, mas nós sabemos que nós não somos intransigentes. Precisamos até discutir a situação do acordo, desde que haja uma transparência em relação à sua real situação da empresa.